Fala, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Redação Ninho do Urubu, o seu canal para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. No vídeo de hoje, a gente vai falar de uma polêmica que está dando o que falar no futebol carioca. O Felipe Coutinho, do Vasco, resolveu soltar umas declarações bem ousadas sobre o Flamengo e o clássico dos milhões que está chegando. Se você ainda não ouviu o que ele disse, fica ligado que a gente vai te contar tudo. Já vai deixando aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre as novidades sobre o Flamengo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos rubro-negros e vascaínos também, porque essa história está boa demais. Agora, bora para o conteúdo. Felipe Coutinho provoca Flamengo e agita o clássico dos milhões. Galera, como vocês sabem, Flamengo e Vasco têm uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. E essa rivalidade só cresce a cada ano, a cada confronto, a cada declaração de jogadores e dirigentes. E agora, quem resolveu colocar mais lenha na fogueira foi o Felipe Coutinho, jogador do Vasco que vem sendo uma das estrelas do time na atual temporada. Em uma recente entrevista, Coutinho resolveu abrir o jogo e já deixou bem claro o clima que o Vasco vai trazer para o próximo clássico dos milhões. O meia vascaíno não teve papas na língua e mandou logo o recado. O Vasco vai para cima do Flamengo para garantir a vitória. Isso mesmo, meus amigos. O Coutinho disse com todas as letras que o Vasco vem forte e que o objetivo deles é sair de campo com os três pontos. Mas ele não parou por aí. O jogador fez questão de respeitar o Flamengo, mas logo depois soltou uma frase que, sem dúvida, mexeu com os torcedores do Mengão. Ele afirmou que, na visão dele, o Vasco é mais time e tem mais tradição que o Flamengo. Essa fala causou um verdadeiro alvoroço, não só entre os vascaínos, mas principalmente entre os rubro-negros, que prontamente foram às redes sociais para rebater as palavras do Coutinho. Tradição? Mais time? Isso não parece ter convencido a nação, que sabe da força do Flamengo tanto em campo quanto em números, títulos e história. O Flamengo, nas últimas temporadas, vem sendo referência no futebol brasileiro e o elenco atual é um dos mais fortes do país. E é exatamente por isso que essas declarações do Coutinho causaram tanta repercussão. E ele não parou por aí, galera. Coutinho foi além nas provocações. Ele ainda disse que nunca jogaria pelo Flamengo, que está feliz no Vasco e que a identificação dele com o clube de São Januário é muito forte. Claro que isso gerou muitos comentários, afinal, sabemos que muitos jogadores que hoje brilham no Mengão já passaram por outros clubes e construíram suas histórias aqui. Mas, para fechar com chave de ouro, Coutinho ainda soltou a maior provocação de todas. Ele afirmou que, se fizer gol no Clássico, vai pedir para a torcida do Flamengo ficar caladinha no estádio. Agora, imaginem só o clima que isso vai gerar se ele realmente marcar. Claro que o Flamengo não vai deixar barato e o nosso time vai com tudo para cima, com toda aquela garra que é a marca registrada do Mengão. Agora, vamos falar um pouco sobre como esse Clássico pode se desenrolar em campo. Sabemos que o Vasco vem tentando uma reestruturação, mas o Flamengo continua sendo um dos favoritos em qualquer confronto, especialmente em um Clássico dessa magnitude. O Mengão tem um elenco recheado de craques, jogadores que podem decidir o jogo em qualquer momento, como Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. O Flamengo tem mostrado um futebol de alto nível, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas competições internacionais. Já o Vasco, apesar de estar numa fase de reformulação, também vem mostrando que pode ser um adversário duro. Contudo, quando a bola rola, a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo costuma fazer a diferença. Se a gente olhar para a história desse confronto, o Flamengo leva vantagem. Nos últimos anos, o Mengão tem dominado o Vasco em confrontos diretos, e isso só aumenta a pressão para o lado vascaíno. Mas, como a gente sabe, clássico é clássico, e tudo pode acontecer. Contudo, com o elenco que o Flamengo tem, e com a força da nossa torcida, é difícil imaginar o Vasco conseguindo segurar o ímpeto rubro-negro. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa declaração do Felipe Coutinho? Vocês acham que ele foi corajoso ou exagerou nas palavras? Será que o Vasco tem mesmo condições de parar o Mengão? Deixa aí nos comentários a sua opinião. A gente quer saber o que vocês estão esperando desse clássico e qual vai ser o placar do jogo. Não esquece, galera, de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Aqui no Redação Ninho do Urubu, você sempre fica por dentro das últimas notícias e tudo o que rola no Mengão. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda no grupo da família e vamos juntos torcer pelo Flamengo. Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma